Evil Dead Que não é tão caro não Consegue achar por uns 30 40 reais Em loja Mas vamos lá Vamos fazer Vamos ver se vai dar certo primeiro Então eu não estou acostumado a jogar Jogo Sem controle E esse jogo aqui Eu não consegui colocar o controle nele Mesmo usando aquela dica Controle da Steam e tal Mas vou tentar jogar No modo aqui PC No teclado e mouse Faz muito tempo que eu não jogo No teclado e mouse Então pode ser que dê ruim Esse jogo pessoal Ele é no estilo O Back 4 Bloody O Old War Z O Left 4 Dead Ou seja É um jogo Que a gente joga Em co-op Então vamos lá Primeira vez que eu estou ligando o jogo Está aqui Nível 1 Zero de pontuação Nunca joguei E vamos conhecer o jogo aí junto Tem aqui algumas opções Engraçado que aqui nas configurações Controle Vocês até conseguem colocar o controle Mas não funciona por qualquer motivo Bom vamos lá jogar né Jogar Ah tem que fazer o tutorial Tá bom Então vamos lá Tutorial Demônio Kandariano Ou sobrevivente Bom vamos no sobrevivente né Nem sei quem De acha esse Demônio Kandariano Realmente é o chefão aí Bom Uma novidade Ou uma coisa que eu acho interessante Aqui nesse jogo O personagem Eles São personagens bacanas Tipo aqui ó Cavaleiro Templário né Esse aqui tem uma mão de De motosserra Eu acho que é o personagem principal né Esse outro aqui ó Essa outra equipe aqui Tipo um braço biônico É bem interessante Aqui ó Então a gente consegue ver aí Os personagens que a gente pode escolher Na equipe né Engraçado por que Que essa equipe aqui Tem quatro personagens Não sei Então vamos lá Vamos escolher o personagem principal Aqui do jogo Aqui Os atributos dele ó É o Jeff Vamos lá Vamos escolher ele Bom o jogo é em inglês né O que eu tô vendo aí Os sobrantes fizeram ruído o suficiente O demônio pode enxergar a silhueta E a posição deles no mapa Bom Então não é exatamente um zumbi Eu não tenho muito tempo Então escute bem Esse é o professor Raymond Noby Os seguintes de nossos passos De ser tomados Para despejar o demônio Kandariano O demônio Kandariano Devia-se de eles Em seu próprio hábito Nossa Colete uma parte do mapa Em acampamento Vamos lá Seja perto de vocês Para os pedidos do meu mapa Contenha a localização dos itens Preciso de banhar o demônio Kandariano Mas se eu vou conseguir jogar não No teclado e mouse Bom Como é que eu faço aqui Ó Raridade ó Comum Raro Épico E lendário É claro que eu vou pegar o lendário né pessoal Ei Se eu posso segurar Eu posso segurar um demônio Kandariano Agora sim ó Tô com o machado lendário Tudo bem que é tutorial né pessoal Peguei um refrigerante Nossa eu tô ferrado pessoal Tô Tô tendo uma grande dificuldade aqui no Teclado e mouse Beba um refrigerante para recuperar Barra de vida Só apertar o número 2 Bom Tudo bem Vamos lá O que eu tenho que fazer agora Dá para pular a janela Só ver se eu perdi alguma coisa aqui do tutorial Não Não perdi nada não Ó Combate corpo a corpo Ataque pesado Ó Esquiva Ah Esquiva é o espaço Ó Nossa O combate pesado É o botão do meio do mouse Podia ser o botão direito né Bom Vamos lá Vamos ver qual que é a ideia Aqui é amuleto Ative amuleto para ganhar proteção extra Ele absorve até quebrar Então se eu apertar o número 3 Ele vai ativar tipo uma proteção Por um tempo Lanterna isso é importante Liga a lanterna para explorar o barraco Você vê isso deadites? Eu criou a luz Ó Vou usar aqui o amuleto E já pego o outro amuleto aqui Não, não consigo pegar Eu ativei o amuleto e não peguei Mas tudo bem Arma lendária, ó São armas mais fortes Mas são as mais difíceis de encontrar Eu achei que eu estava com uma arma lendária Mas tudo bem Vamos pegar essa arma Ó A outra tinha um alcance maior né O desmembramento maior também a outra Mas essa aqui o dano é um pouco maior Então talvez o mais interessante fosse a outra aqui Mas como é tutorial né Vamos seguir o que o jogo Ó Lute contra deadites Ataque rápido Esquiva Ah bacana pessoal Tem como finalizar Isso é bom Ó Se eu coletar essa arma Eu vou perder a lendária? Vou Vou perder a lendária Não quero perder a lendária não Lute Usei um ataque especial Para finalizar Ah tá, entendi Tem mais um ali Até que tá bacana até agora O jogo É um tempo de afastar Tá aqui rápido Pesado Esquiva É Até que eu não to tão ruim não Eu estou ouvindo um barulho aqui, olha, mais bicho ali, olha, é, tá bacana, eu gosto de jogo assim, com facilidade de atacar, de esquivar, de finalizar, eu achei que fosse ter um pouco mais de dificuldade aqui com o teclado, mas até agora eu estou de boa, aí a pergunta é, como é que ele sabe quem é demônio e quem não é, basculhe a casa, essa casa aqui, a lanterna já está ligada já, tem uma pá no chão aqui, olha, mas é uma pá comum, refrigerante, bom, já basculhei já, não tem nada de interessante não, vamos ver outra casa aqui, olha, uma escopeta, é isso mesmo, eu consigo pegar, ah, bacana, ah, eu prefiro escopeta pessoal, não quero pistola não, apesar da pistola ter mais munição e mais frequência de disparo, mas o dano é menor, agora como é que eu faço para mirar com a escopeta, ah, o botão direito do mouse, descobri porque o botão direito do mouse não não é, não é o ataque pesado, mas aí a partir do que eu estou com a escopeta, ah, tá, o botão direito ele já mira com a escopeta, nossa, tem mais de um, o que é isso, munição de arma curta, nossa, nossa, já já vai acabar minha munição aqui, ó, R para recarregar, direito para mirar, é, eu acho que eu tinha que ter pego a outra arma, munição de arma longa, peguei, ó, eu posso dirigir veículos também pessoal, bom, vamos lá, entrar no veículo, nossa, estou ferrado pessoal, bom, estou no plano geral aqui, já, foi rápido, prossiga a pé, estou a pé, encontre as partes do mapa, nossa, nossa, é, aqui ó, parte do mapa, está aqui, ó, nossa, colete parte do mapa, ó, quando a gente pega a parte do mapa, aparece alguma coisa ali, ó, você tem que pegar mais duas partes do mapa, ó, vamos lá procurar mais duas partes do mapa, ó, mais uma parte do mapa aqui, ó, toda hora que ele muda o objetivo ali, eu tomo um susto, caixa de suprimento, ó, lendário, claro, opa, não deu tempo de eu pegar a arma e atirar nele, então tive que ir com arma pesada, com arma melee mesmo, ó, pistola pessoal, é claro que eu vou pegar essa pistola, ó, peguei uma pistola lendária agora, ó, tudo bem, eu sei pessoal, tutorial, tutorial é assim mesmo, é pra, pra deixar o jogador feliz mesmo, ensinar como é que joga, ó, tem mais parte do mapa ali, não, já, já coletei, já, ó, tem munição, tem uma, um revólver épico, mas eu tô com um revólver lendário, então é claro que eu não vou trocar pelo épico, mais uma parte do mapa aqui não, até isso, ter rosa, o que que é ter rosa pessoal, ah, tá ali ó, colete as garrafas, aprimorar atributo, abrir menu, e aprimorar atributo, então vamos lá, corpo a corpo, vida, medo, ah, isso aqui melhora pessoal, então, então vamos lá, vamos melhorar por enquanto o longo alcance a vida e acabou meu tir rosa aí acho que eu fiz uma burrada aqui, mas é tutorial, tá, tutorial é pra gente errar mesmo na verdade tutorial é pra gente acertar mais se der ruim não tem problema ó, tem umas flechas aqui e a gente não consegue pegar as flechas bom, vamos lá ó, tem um carinha aqui, ó pô, minha arma lendária não deu certo, viu eita caramba não me assusta assim não, cara começando a jogar agora e você já tá me assustando já bom, o mapa tá completo os aviadores têm集ido o final peço da mapa faça para as últimas páginas do Necronomicon e Dagger Kandari tá, eu não sei pra que que servem essas partes do mapa mas, depois que eu peguei a parte do mapa, apareceu ali no mapa ali ó uma faca e mais mapa então vamos lá eu acho que essa faca aí eu preciso dela pra derrotar o chefão final deve ser aqui ó o que que é isso aqui ó páginas perdido eita, calma aí mal os aviadores têm começado a recolher as páginas do Necronomicon sejam vigilantes os espíritos do livro vão parar de nada para impedir esse processo sua equipe está recolhendo as páginas do Necronomicon tá, entende? tá, entende? tá, entende? tá, entende? tá, entende? tá, entende? ó, permanece dentro da parte azul ali ó até que a barra fica completa para coletar então vamos lá, vamos coletar então vamos lá, vamos coletar trocar então estou trocando uma arma lendária por uma arma épica né ou seja, uma qualidade menor só que o dano bem maior e o alcance maior também eu acho que eu não estou tão burro assim não pessoal só um pouco né ó, adaga kandariana ó ó, adaga kandariana ó ó, o que que a espíritu groupou ó munição de arma longa uma pena eu não tenho munição de arma longa bom a adaga kandariana ó vamos pegar essa adaga aí ó ó, tem que permanecer dentro da área azul me dei mal aqui ó o living if sees the kandarian dagger you are one step closer to defeating the spirits of the book eu me distraí enquanto ah I feel better stronger armed with the lost pages and the kandarian dagger you must now expel the dark ones from our realm essa lança é pior viu o dano menor alcance menor velocidade maior eu vou preferir o dano maior bom, já peguei a adaga e vamo lá, vamo avançar deixa eu só melhorar aqui ó vamo dar vida bom nossa demole posso voltar atrás? não, não posso ó, seu nível de medo está alto o que que significa isso? não sei ali ó medo procure fonte de luz, fogueira, farol pra reduzir o medo com fósforo pô, quer dizer que ele tem medo de escuro então? é isso? como é que faço pra usar o fósforo? nossa, o nível de medo está alto use o fósforo pra acender a fogueira ah tá, tá aqui a fogueira nossa 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 me atacou por trás é, uma coisa que eu reparei desde que eu peguei esse machado eu estou levando dano direto toda hora alguém me ataca então acho que eu prefiro armas que batam mais rápido do que armas lentas né use a daga para derrotar o sombrio nossa, como é que eu faço pra usar a daga pessoal? não sei como é que eu faço pra usar a daga não estou causando dano neles vai ter que ser com a daga mesmo não consigo bater neles atacar, control ah, o control ah, tá entendi aqui bom, o tutorial é pra isso mesmo pra gente morrer vou usar a daga use control pra derrotar bom, é isso ai estamos derrotando eles acabou o tempo da daga né bora derrotar logo protetem o necronomicon com sua vida mas é a única forma de acabar a essa noite ah, sim aqui a hora de ultrar a criação ao atacar o sassun no atleta transforma-se é a única forma de acabar a essa noite atrapalho em cima da as criação do diabos e o sassun e o diabo por que você usar a minha tua vida? destruiu o né o médico não tem nada destruiu Eu tenho que protegê-lo dos possuídos Você derrotou as possuídas do mal O que eu entendi então desse jogo pessoal? Isso, meus amigos, é como fazemos as coisas no estado de Wolverine A primeira round é para mim, o resto é para você Vou ver se eu faço um modo campanha, não sei, deixa eu ver Só para ver como vai continuar o jogo Mas pelo que entendi, existe um passo a passo que a gente tem que fazer em cada fase Para poder passar de fase Então a gente tem que pegar os mapas, tem que... Ainda apareceu alguma coisa para mim aqui, coleção Saiu o líder Entrou para a coleção É bacana pessoal Assim, de forma geral Até que achei bacana o jogo, tá? Mas... vamos ver Vamos ver se a gente consegue jogar aqui, ó Modo de exploração Verso outro jogador Verso jogador Só que aqui é jogar como sobrevivente ou jogar como kandariano Contra inteligência artificial Contra inteligência artificial Contra inteligência artificial solo E personalizado Pô, não tem nenhuma que seja campanha mesmo não Deixa eu ver, missões Ah, aqui são missões específicas, ó Que a gente tem que... Que a gente ganha recompensa, né? Quando concluir Tá, vamos jogar uma vez aqui, ó Jogo Exploração Vamos ver qual que é a ideia aí desse... Exploração aí Esse aqui era o personagem principal que eu tinha jogado, né? Vamos mudar de personagem agora, ó Escolher esse bombeiro aqui, ó Guerreiro, tipo guerreiro, ó O nome é Ash Houseworks Vamos lá Vamos jogar com ele Vamos jogar com ele Engraçada, tá com o mamilo de fora, ele Mamilos Polêmicos Bom, tá aí, ó O cara do mamilo de fora Ha! Eu fiz luz Vamos ver que vocês primitivos fazem isso Eita caramba Que que houve aqui? Já levei um dano aqui de uma árvore Nossa, pessoal Vamos fazer isso com as luzes em Já levei um dano de uma árvore aqui Logo no início do jogo Não tenho armas ainda Só tenho um soco Árvore, eu vou andar longe de você, hein Não precisa me bater não Mas zoeira isso, eu liguei Liguei a lanterna Óbvio não Eu liguei a lanterna e já levei dano já Tá Bom, avisa O próximo de vocês primitivos Mesmo me ataca Não é? Por que que eu não estou conseguindo bater? Aqui Ah 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 Bom É isso que eu ia falar agora Porque eu estou ouvindo barulho de monstro toda hora aqui Vamos lá, pega essa arma dele aí Eu acho que está aparecendo esses monstros todos aqui em cima de mim Porque eu estou com a lanterna ligada Vou desligar a lanterna Nossa Finaliza Finaliza, cara Nossa, está cheio de bichos em cima de mim já Olha, não, para de aparecer Nossa, apareceu um fortão aqui agora Foge Vou morrer Recupera a vida Bate nesse fortão aí, ó Não, cara Nossa, eu vou morrer Já vou morrer Eu não consigo bater Eu acho que ele acabou a estamina dele, não sei Tenta pegar uma arma, pô Tenta pegar uma arma, pô Olha, estão gritando Isso, finaliza Olha, está aparecendo mais ainda, ó Não, calma E esse grandão aqui não para de me acertar Bom, vou tentar fugir para cá Eu acho que não era lanterna não, problema não Eu não tenho arma Ó, o grandão veio atrás Ah não, veio não Veio, veio sim Eu queria uma arma para acertar esse grandão Olha só, o grandão A gente bate, bate, bate E apanha Finaliza o grandão, vai Ao fim da linha Apareceu mais Ele está aparecendo mais direto aqui, ó Outro grandão Isso vai te ensinar Outro grandão aqui, ó Aqui Finaliza ele, vai Isso Finaliza, cara Isso Dropou alguma coisa no chão, não Não Nossa, é o tempo todo aparecendo o zumbi aqui Eu acho que é o modo Nossa, me deu mal Eu acho que é o modo de exploração, pessoal Esse modo de exploração fica aparecendo o zumbi o tempo todo Só pode Até agora eu não consegui avançar no modo de exploração Queria pegar uma arma, não estou conseguindo Ó, tem alguma coisa aqui, não Refrigerante, ó, nem refrigerante tem Vamos lá, explorar A gente tem que explorar, né Ai caramba, que susto Pô, bicho de pauzinha em cima de mim Aí é zoeira, né Por que o missile chegou? Vamos lá, não coleta nada no chão, não, cara Tem que coletar Pô, não gosto de levar jumpscare assim, não, cara Eu estou ouvindo o zumbido aqui, ó Opa Munição de arma, peguei Só tenho problema Cadê a arma? Eu não tenho arma Ah, aqui uma caixa, ó Caixa de suprimento Ó, coletou uma arma, pelo menos Finalmente Só estou com sete tiros Consegue subir essa escada, não? Não, não consegue não Ah, aqui tem bastante coisa, ó Munição de arma especial Bacamarte, ó Olha o dano dessa arma, um dano gigante Mas eu não sei se vale mais a pena a pistola que eu estou Ou esse Bacamarte, ó Seringa Seringa, não sei por que que é isso, não Não sei se eu posso usar, se não posso Ah, é tipo uma... uma faca, né Entendi agora Bom, vou pegar esse Bacamarte aqui Isso aqui deve ser munição de Bacamarte, ó Munição especial, ó É isso mesmo Seis tiros, pelo menos Amuleto Amuleto Já vou usar o amuleto Porque eu dou pouca vida Espada, ó Qual que é a melhor, seringa ou espada? Pelo visto é espada Tem um dano maior Seringa, apesar de ser rápida Mas o dano dela é bem pequeno Bom, vamos lá Pouquíssima vida Nossa, cheio de item no chão aqui, ó Pau de fogo Com certeza Ele... Com certeza, pessoal, para quem não entendeu Ele estava tudo no verde Não tinha nada no vermelho Então valia a pena pegar Ah, vai ter gente me zoando aí nos comentários já já Com certeza Olha só Uma besta repetidora É melhor do que o Bacamarte Melhor do que o Pau de fogo Ela é mais rápida Mais munição Capacidade Bom, o modo de exploração então Agora começou a aparecer um monte de item para mim Cajado, ó Massa Amuleto Coletei amuleto Bom, já já eu acho que eu vou morrer pessoal Porque minha vida está pouca E eu não achei refrigerante Retalhadora Parece uma arma bacana isso aqui Ó, tem um negócio vermelho ali, ó Ó, tem um negócio vermelho ali, ó Ah, para acender eu tenho que ter fósforo para acender É É Ai caramba Ah, está de zoeira comigo que o Márvore me bateu de novo Está de zoeira comigo esse jogo Ah, eu não gosto de jogo assim não, pessoal que pegou no jump scare Eu não sei para onde ir Não tenho mapa Ó, tem uma casa ali, ó Vamos explorar aquela casa Não tenho fósforo Ó, tem uma cripta ali Será que que é aquilo? Já já vai spawnar algum bicho em cima de mim de novo aqui Eu vou tomar susto de novo, com certeza Ó, tem um bicho ali, não Não, uma cruz Mas O jogo sinalizou para mim que tem alguma coisa aqui Ó Ah, munição de arma, ó Mas eu não achei mais nada até agora Opa, spawnou ali, ó Nossa, vai que a Marte é muito ruim Eu achei que um tiro Eu achei que um tiro Atira Esse bacamarte é péssimo, pessoal 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 Já vi que o bacamarte foi uma péssima escolha Eita, ela arrancou o próprio braço Eita, ela arrancou o próprio braço Ó, essa arma é bacana contra os grandalhões, ó E eu estou sem munição De bacamarte Eu chamo esse aqui O ACH GASH Estou sem munição Essa arma aqui, tá? Pode ser Clicia Eita Pessoal Espirar a sua senha entre os os braços Vá chorar com a mamãe Agora vocês vêem Eita Eu não consigo abrir isso aqui não né, bom eu vi que tem um carro ali ó, naquele mapa ali em cima, nossa, spawnou um bichinho agora aqui, eu acho que essa casa vai ter alguma coisa, eu acho que eu, eu não sei se eu troco de bacamar, se eu não troco, não vou trocar não, por enquanto, amuleto, fósforo, oh finalmente, amuleto, já vou até usar o amuleto de novo, besta não, deixa a besta aí, essa casa aqui é barulhenta, o que é isso aqui, amuleto, mais amuleto, opa, refrigerante, ele pegou o refrigerante, é isso mesmo, não vi, bom, deixa eu ver se dá para usar o refrigerante, bom, usou, missão especial, essa missão especial deve ser missão de besta, só pode, não dá para subir, dá, cajado não, estou curtindo a minha espada aqui, refrigerante ó, o bastão com pregos, deixa a minha espada em paz, o jogo fica me tentando a pegar outras armas aí, opa tem uma coisa, um baú aqui ó, espada ó, mas essa espada é pior do que a minha, então tá, então vamos sair daqui, já vamos em direção a esse carro que está aqui na frente ó, é bacana, eita já bati na árvore, estou acostumado com outros jogos aí que a gente sai atropelando tudo, ó, tem alguma coisa aqui ó, na direita, vamos ver o que que é isso aqui na direita, tipo um cerimonial aqui ó, mas eu consigo fazer alguma coisa não, além de ficar preso, bom, o veículo, será que é combustível infinito, será que ele pode, será que não, nossa, eu estou apanhando aqui para dirigir, vamos lá, vamos dirigir, ó, cheguei em uma casa aqui, vamos explorar, eita caramba, amuleto está no máximo, já vou pegar para coletar então, trocou aqui uma pau de fogo ó, munição, que que é isso aqui, amuleto no máximo, ó refrigerante ó, já estou com a vida no máximo, por isso que o refrigerante não está usando, uma lança improvisada, eu acho que essa lança improvisada é melhor do que a minha espada ó, velocidade maior, alcance maior, só que o dano é menor, então vou fazer o seguinte ó, vamos trocar para ela, simprovisada, que eu acho que vai ser uma melhor aquisição, será que eu consigo descer sem levar dano? vamos descer, tem alguma coisa ali ó, já spawnou o bicho em cima de mim, o bicho não spawnou um monte, eu só não estou conseguindo correr, isso um zumbi surgindo de mim, nossa vomitou, estou falando zumbi, mas na verdade é um monstro né, tem mais? isso vai te ensinar, isso vai te ensinar, nossa grandão, nossa, agora está certo do grandão ainda, mais um aqui ó, e sem munição, eita me acertou por trás, não adianta pessoal, eu vou demorar muito para me adaptar, ao controle, eita dei um tiro errado, ao controle de teclado e mouse, atira nele, isso, recupera a arma, está de boa, amuleto já tem, mas já vou usar mais amuleto aqui, tem uma massa, tem maior dano, vamos trocar de arma, não gostei muito dessa lança não, explorar aqui a região ó, pistola de pregos, tem mais munição, dano menor, não sei se vale a pena não, por mais que eu não tenha gostado do meu bacamarte, retalhadora, dano menor, mais munição, escopeto ó, dano menor também, não consigo subir, fósforos ó, peguei fósforo, martelo de carne não, munição, munição de arma curta, munição de arma curta, munição especial, engraçado eu posso pegar essas munições, não sabia que podia pegar, refrigerante ó, não sei porquê, eita caramba, que susto, o jogo agora é fazer isso comigo, eita caramba, munição aqui do bacamarte, já vi que tem uma caixa bacana aqui ó, fósforos, amuleto também, opa, brocou uma arma rara aqui ó, pá, nós já vamos trocar, pela pá, que é uma arma rara, e vamos lá prosseguir, tem um símbolo no mapa ali, que eu não sei o que significa, não sei o que significa, não sei o que significa aquele ícone, vamos lá, vamos direção ao ícone do mapa, acho que é fogueira ó, é uma árvore, pra me bater, colocar fogo nessa árvore já já, ah, entendi pessoal, sempre, se vocês olharem o mapa, tem uma área escura, essa área escura, causa medo no personagem, a área branca não causa medo, porra, tá só vente com o mapa, igual, g3, olha aí, tá vente com o grud, vente com a caixa bacana, fico com o dupto, o sangue duplo Eu já espalhou mais bichos ali Espalha, tem que arrastar Espalha, tem que arrastar Bora lá finalizar ele Apareceu mais um ali Do tipo grandalhão esse Recarregue Bacamarte Tem mais item aqui Pra quem gosta desse tipo de jogo aqui O pessoal vai É bom pra jogar em copo Que nem eu falei pra vocês É bem divertido eliminar Esses bichos Olha só, eu acho que vou pegar essa Essa arma aqui Parece ser melhor do que o pau de fogo Não, o pau de fogo parece melhor Tem mais desmembramento, mais coisa E o crente quero Bacamarte É uma arma bem lenta essa aqui Bom, o modo de exploração É isso aí Vamos explorar O que que o jogo dá pra gente aqui Bom pessoal Bom pessoal, então é isso aí Então eu queria mostrar pra vocês aí um pouco Sobre esse jogo Que ficou grátis na Epic por um tempo Eu achei bem interessante, tá? Não vai dar pra zerar Não vai dar pra concluir essa fase aqui agora Tá? Mas achei bem interessante esse jogo Então é isso aí Se vocês gostaram aí do nosso vídeo de hoje Não se esqueça aí de deixar o seu like De compartilhar com os amigos De se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E fui! Tchau